Amigas e amigos da boa leitura, com uma grande satisfação, estou realizando neste momento o lançamento do mais recente livro de Joana de Ângeles. Chama-se Luz nas Trevas. A obra se constitui, portanto, de uma mensagem espírita esclarecedora e, ao mesmo tempo, de uma terapêutica para estes tempos de violência, de inquietação, de sofrimentos humanos. Na treva nascemos, na luz glorificamos nós, porque Jesus disse que Ele era a luz do mundo, mas acenou que essa luz também está dentro de nós. Desde já, você pode fazer a reserva do seu exemplar. Sou-lhes muito agradecido. Legenda Adriana Zanotto